Você já deve ter ouvido alguém falar sobre como nós podemos nos apaixonar várias vezes durante a vida, mas que o amor é algo único e que sentimos apenas uma vez. Se já escutou isso, a chance é grande de que ficou confuso. Afinal, como isso é possível? Se entramos e saímos de vários relacionamentos com o passar dos anos e sofremos com o término do que parecia nosso grande amor, então não pode ser verdade essa afirmação. Poucos realmente refletem profundamente sobre a diferença entre amar e estar apaixonado. Os dois sentimentos podem parecer bem semelhantes à primeira vista. Porém, se investigarmos um pouco mais, veremos que cada um tem uma experiência bem diferente. Ao refletir melhor sobre o que diferencia uma emoção da outra, podemos compreender melhor as dinâmicas das relações e a essência dos sentimentos que cultivamos ao longo da vida. Por exemplo, a paixão é marcada por uma intensidade avassaladora. Vamos pensar nela como uma chama que queima forte e rapidamente, fazendo com que você se sinta como se estivesse no topo do mundo. Que emoção incrível, não é? Quando estamos apaixonados, somos tomados por um turbilhão de emoções, a maioria sem aviso, que nos deixa em um estado de euforia constante. Acontece que a paixão é passageira. Depois de um breve tempo, a chama se extingue. A realidade e a rotina tomam conta daquela euforia que parecia não ter fim. E o sentimento vai esfriando. Ah, mas o amor é diferente. Ele é uma chama que às vezes demora para começar a queimar. Só que uma vez que pega fogo, arde lentamente e assim segue mesmo com o passar dos anos. É uma emoção mais tranquila e constante, que cresce através de experiências compartilhadas, compromissos de cuidado, desafios superados e compreensão. A base do amor é a confiança e o respeito. Mesmo nos momentos de silêncio, é possível sentir essa chama ardendo. Ao contrário da paixão, o amor é algo leve e gostoso, que perdura até mesmo nos momentos mais difíceis. Esse sentimento não vai embora. E por que é tão importante compreender as diferenças entre amar e estar apaixonado? Ao entender como cada emoção funciona, fica mais fácil de lidar com o que acontece dentro de suas relações. Sabe quando você bate o olho em uma pessoa e parece que a atração vem quase que de forma instantânea? Parece que não consegue parar de pensar naquele momento e mesmo depois de alguns dias, continua sentindo que aquela é a pessoa certa para você. Até fala para os outros que foi amor à primeira vista. Claro que não foi, mas a conexão foi tão grande que é a única explicação que consegue oferecer. Quando vai dormir, fica imaginando como vai ser da próxima vez que se encontrarem e a ansiedade bate. Fica dia e noite pensando naquela pessoa e em como se sente ao lado dela. Mas é assim que funciona a paixão. Ela é intensa, surge do nada, te pega de surpresa. A paixão não dá nenhum aviso. Ao contrário do amor, que vai crescendo devagar com o passar dos dias. Nem sempre é tão intenso quanto uma paixão, ou vem de forma imediata. Mas a cada conversa, memórias e momentos compartilhados com aquela pessoa, o sentimento aumenta e evolui. E aí, quando você menos percebe, já está amando. Não consegue se ver longe daquela pessoa. Sabe outra coisa que poucos percebem? As pessoas se desapaixonam com a mesma rapidez que se apaixonam. A paixão é um sentimento breve e pode acabar por inúmeras razões. Às vezes é um conflito, falta de atração, qualidades que não agradam, ou até mesmo um erro cometido na relação. Então, ao mesmo tempo que essa emoção é ardente e eufórica, ela também é frágil e inconstante. Já o amor é um sentimento duradouro e constante. Ele não vai embora assim tão fácil e repentinamente. Enquanto o tempo enfraquece algumas paixões, para o amor funciona como combustível. O amor cresce forte a cada dia ao lado da pessoa amada, porque é construído numa base de companheirismo e liberdade. E é assim que você consegue reconhecer se o que está sentindo é uma simples paixão ou um amor para a sua vida. Muitas pessoas acreditam que o amor não pode ser difícil. Acham que o sentimento tem que ser vivido sem grandes dificuldades ou desafios. Mas será que é verdade mesmo? Será que amar é tão simples quanto parece? Se apaixonar é fácil, porque é uma emoção que surge tendo como base a atração e a química entre duas pessoas. É por isso que você sente aquelas borboletas no estômago, o coração batendo mais forte, e às vezes até sente que existem faíscas sendo lançadas quando estão juntos. Porque esse é o significado de estar apaixonado. Tudo com o que vai se importar nesse momento são as sensações que surgem quando está com aquela pessoa, em como ela faz você se sentir. As coisas parecem se encaixar perfeitamente. Só que o sentimento não dura para sempre. E quando você realmente ama uma pessoa, é necessário bastante esforço para que as coisas funcionem. Muitas vezes surgem conflitos no meio do caminho, compromissos diferentes que parecem não se encaixar naquela relação. Mas os dois conseguem superar os desafios e ficar um ao lado do outro. O amor supera até mesmo os tempos mais difíceis. Existem grandes diferenças entre amar e estar apaixonado, sendo a maior delas a intensidade e a duração desses dois sentimentos. Reconhecer quando está vivendo a euforia e intensidade de uma paixão ou quando está experimentando a profundidade duradoura do amor é fundamental para que compreenda como andam as suas relações e o que pode possivelmente estar dando errado. Agora que você chegou até aqui, recomendo que assista a esse outro vídeo também, porque pode te ajudar bastante. E se você quer mais conteúdo e ainda mais profundo, acesse nosso site. Tem muita coisa bacana por lá. E será um prazer te ver também nas nossas outras redes sociais. Todos os links estão aí abaixo na descrição. Eu fico por aqui, mas te vejo no próximo vídeo.